O que é o dia da cidade? Não, eu acho que nenhum de nós, quer seja ao nível autárquico, quer seja ao nível das nossas empresas, quer seja ao nível da nossa casa, ao nível do país, a uma vez imaginou que aquilo que nós víamos nos filmes queria ser realidade. Portanto, esta pandemia tem-nos afetado a todos e tem alterado a nossa vida, quer a nossa vida comunitária, quer a nossa vida própria. E, portanto, nunca imaginei estar na situação em que estamos e com a perturbação que isto traz na vida da nossa comunidade. E, portanto, é um mês completamente atípico, o mês de junho, eu diria que é o grande mês da cidade e do Conselho. E, portanto, vamos viver isto em função das circunstâncias e daquilo que são as diretrizes que vamos, tendo todos que cumprir, a direção da direção-geral de saúde, o plano de desconfinamento que o Governo tem vindo implementar. E, portanto, o mês de junho, como disse bem, era sempre o início ou o lançamento da época mais importante que se vive na nossa cidade, que tem uma importância também enorme sob o ponto de vista económico, do seu ponto de vista daquilo que a cidade tem para apresentar. E, portanto, vamos viver isto de forma mais contida, mas não deixaremos de viver com a tranquilidade e com a responsabilidade que nos é exigida os momentos marcantes. E, portanto, se não pode haver festa, haverá sempre forma de nos encontrarmos e haverá sempre forma de vivermos a nossa vida comunitária. A autarquia não foi, de modo algum, também surpreendida com esta pandemia? Ou seja, as primeiras notícias até começaram cá, com a questão dos escritos escritas, do Luís Púlveda. O dia 29 de fevereiro ficará marcado para sempre, na minha atividade, como o dia 1 de todo este processo. Esse foi no dia 29 que tivemos notícia que o escritor Luís Púlveda, que tinha estado na semana anterior nas correntes de escrita e que tinha deixado a prova de Varzim no sábado, que estava e tinha dado como positivo. Portanto, foi a primeira vez que nós ouvimos falar de um positivo de alguém que tinha estado próximo. E isto também não deixou de ser uma oportunidade, porque nós, a partir desse momento, começámos a ouvir falar de confinamento, começámos a ouvir falar de isolamento, começámos a tomar medidas para fechar alguns espaços. Ou seja, demos aqui praticamente duas semanas relativamente ao confinamento que depois o Governo acabou por determinar já a meio do mês de Março. Isto vem também na sequência de todo este processo. Foi elogiado, agora, por todos os partidos na última Assembleia Municipal. Isto tem um significado para si e para o partido que lidera a Câmara Municipal? Que o que atuou, o que decidiu, foi na consciência que era o bom para os pobres? As nossas decisões são sempre avaliadas. E, no caso dos autarcas, são avaliadas na hora seguinte ou no minuto seguinte. Eu tive o cuidado, durante este processo, de não decidir as coisas sozinho. E, portanto, reunimos com os líderes parlamentares da Assembleia, com a representação de todos os partidos, duas vezes, em que fui dando conhecimento das medidas, medidas que foram reconhecidas por toda a gente, como medidas acertadas e na hora certa. E, depois, isto acompanhado dos resultados que íamos obtendo, foi, na realidade, algo que me deu confiança para continuar. E que os partidos, portanto, foram-se pronunciando. Alguns foram trazendo, também, algumas medidas que nós acolhemos e, portanto, tínhamos todos que fazer um trabalho em conjunto. E, nesse sentido, acabou por ser mais fácil e, também, bem recebido por parte das pessoas. Não tivemos agitação social. As pessoas foram entendendo as medidas. Havia aqui questões que nos preocupavam muito, que eram as do apoio às pessoas que, de um momento para o outro, muitas delas tinham ficado sem rendimento, sem, com isto, pôr em causa a sustentabilidade do município, tomar medidas que, por serem muito transversais, acabam, muitas vezes, por serem injustas, que são aquelas medidas em que se trata tudo da mesma maneira, quando não estamos todos na mesma situação socioeconómica. E, portanto, fomos acompanhando o processo. A doutora Andria, enquanto responsável pela área social, montou uma equipa que trabalhava 24 horas sobre 24 para dar resposta a todas as solicitações. Montamos a cantina social e, portanto, com um serviço de takeaway para fazer-se chegar às refeições à casa das pessoas, para evitar que elas saíssem. Ou seja, tomamos muitas medidas que foram, de uma maneira geral, bem recebidas por todos e, portanto, quando nós chegámos ao fim, a Assembleia Municipal, e o tom é aquele que se ouviu, é ter a consciência de que fizemos bem o nosso trabalho, de que fizemos bem aquilo que se esperava de nós, quando estamos sozinhos a ter que decidir estas coisas. Esta questão da ação social, penso que o fundo de emergência social até já foi ultrapassado. Está preparada, economicamente, a Câmara para responder ao que vem agora, a seguir, que ainda tem que estar preparados para isso. Eu elegi um slogan no início desta campanha. O que importa são as pessoas, tudo o resto é secundário. E é esse o nosso objetivo. E, portanto, parei grandes investimentos, atrasei outros, por forma a ter desouraria que fosse capaz de responder às mais diversas situações. Como sabe, o Fundo Social de Emergência é uma coisa que está adotada, normalmente, com cerca de 150 mil euros. E nós, já nas diversas situações, já ultrapassamos o meio milhão de euros. Ou seja, temos que estar atentos a estas solicitações que todos os dias nos batem à porta. e muitas delas de pessoas que nunca julgaram, fruto da situação que tinham, estar na situação em questão. E, portanto, esperemos que consigamos sair todos o mais rapidamente possível desta situação. Mas há ondas que não vão vir. O desemprego, as empresas que terão mais dificuldades, e há muitas que têm, nomeadamente o setor da restauração, da hotelaria, do alojamento local, são os que mais vão sofrer. Temos que perceber, de um dia para o outro, o país recebia, praticamente, 37 milhões de pessoas, turistas, que vinham até o país. E, no momento, politificámos sem estas pessoas. E nós estamos aqui, na proximidade da área britânica do Porto, que está a sofrer muitíssimo com esta situação. Se for necessário, a autarquia poderá recorrer a algum empréstimo para acolher à questão do sistema social? A autarquia tem uma excelente situação financeira. E, portanto, se tivesse essa necessidade, podia recorrer a um empréstimo para isso, mas não julgo que seja necessário. Muito bem. Falando outra vez do mês de junho, era um mês importante para as associações porque conseguiu muito dinheiro nos dias do N-Park. Como é que vai ser agora a ajuda que a Câmara poderá dar às associações, já que não vão conseguir estes pontos financeiros? Ora, as associações também estão, muitas delas, com a sua vida suspensa, as esportivas e as culturais. Porque não há eventos, portanto, também não há despesa associada. De qualquer forma, nós estamos atentos. Não é só os dias no parque, o próprio São Pedro também tem impacto na vida econômica das associações. O Póvo ao Ar Livre, onde muitas associações, ao longo do verão, fruto do seu trabalho, tinham também ali um acréscimo de rendimento. Portanto, estaremos naturalmente atentos. Eu, há dias, pedi até às associações que nos fizessem chegar aquilo que são as suas despesas mais emergentes para, portanto, lá uma decisão de lhes ajudar. Por exemplo, as associações desportivas foram suspensos os subsídios em 50%, para todos. Temos uma situação excepcional, que é a situação da Varsilha Azer, que está parada e que, portanto, todos os meses tem despesa e não tem receita e, portanto, a Câmara tem que assegurar. Temos 44 pessoas a trabalhar na Varsilha Azer e têm que ter os seus vencimentos em dia. Portanto, é uma despesa significativa e que a Câmara tem que continuar a suportar. Nenhum dos funcionários da Varsilha Azer foi pela Iof. Portanto, a Câmara assumiu essa responsabilidade e, portanto, temos que todos nos inserirmos neste processo, mas a Câmara, nós não podemos chegar ao fim deste processo e não ter associações, e não ter vida cultural, e não ter vida associativa. Agora, todos temos que fazer aqui um esforço também de contração de despesa. Ou seja, passando esta primeira fase, este grande impacto, vamos assim a dizer, poderá vir agora um desconfinamento com maior progressão e que toda a atividade da sociedade pobreira possa outra vez renascer. É, os sinais que vêm sendo dados ao país são sinais muito dispares. Parece que não estamos todos na mesma situação e eu acho que não estamos. Ou seja, o Governo, a própria Direção-Geral de Saúde, tem tido procedimentos diferentes consoante a geografia do país ou a política partidária do país. E eu acho que é preciso passar sinais que sejam sinais e que nos permitam perceber o que é que vai acontecer. Temos agora, mesmo os santos populares, como se costuma dizer, não acredito que queiram condicionar a situação de todo o país pela situação que está passada em Lisboa. Nós não estamos todos na mesma situação. Até porque o Norte foi acusado e foi apontado como sendo o sítio onde havia mais situações e conseguiu resolver bem isto, fruto do trabalho de muita gente, portanto agora não pode nesta situação de desconfinamento ser tratado com prejuízo e portanto temos que ter em atenção o que vai acontecer para podermos de alguma forma dar sinais seguros de desconfinamento e que as pessoas possam retomar num dia da sua vida normal porque isso não é possível e já percebemos pelo que está a passar nesta altura na região de Lisboa que o vírus não está menos ativo ou basta darmos uma oportunidade que ali infecta-nos e portanto é preciso continuemos com estas medidas e daí estas medidas que o município tem tomado agora com a abertura da época de Almiar isso que temos vindo a fazer criar condições ou foi por isso que passou aquela mensagem dizer que só há 12 infectados e confinados aqui na Paula eu senti eu senti a minha palavra um presidente de Câmara tem que dar sinais e tem que dar notícias positivas para que a sociedade tenha confiança e portanto estes números que são divulgados todos os dias pela Direção-Geral de Saúde que são números muito negativos ou seja dizem-nos que estão recuperados 20 mil mas não dizem onde é que eles são e dizem todos os dias que temos mais 10 mais 20 mais 30 isto é uma informação que não me parece minimamente útil para a vida da sociedade portuguesa e como tive acesso aos números senti-me na obrigação de dizer na Paula do Varzim nesta altura há 12 casos positivos que estão confinados e portanto nós podemos de alguma maneira encarar isto de forma diferente até porque quem nos visita se disserem que na Paula do Varzim há mil positivos naturalmente que as pessoas têm um outro comportamento porque se lhes disser que há 12 e que são os 12 confinados portanto é disto que estamos a falar e eu enquanto Presidente da Câmara sou o principal responsável pela vida do Conselho e tenho que naturalmente tendo esta informação não posso guardar para mim tenho que a dar a conhecer porque isto impacta nos negócios das pessoas impacta na restauração impacta na vida das lojas de rua ou seja são informações muito úteis para que na hora das pessoas decidirem onde é que vão possam perceber podem vir à palavra que tomando aquilo que são as medidas que hoje todos temos que tomar de proteção individual mas que o vírus não anda à solta como se costuma dizer portanto isso vai dar uma paz e tranquilidade para o verão que vai abrir no dia 27 a ideia naturalmente é essa é que todos tínhamos conscientes da situação em que estamos e que temos que proteger esta situação ou seja não nos podemos expor mas que é uma boa notícia para o verão que está aí à porta e para a nossa vida comunitária para a vida dos palmeiros e apela ao consenso nesta época de almear eu tenho feito isso fiz um esforço grande para conseguir algum equilíbrio nas decisões que o Ministério do Ambiente e a Agência Portuguesa do Ambiente vieram a tomar acho que temos condições para ter um verão tranquilo saibamos estar à altura das condições que nos estão a colocar nós enquanto cidadãos individuais e portanto colaboremos não nos expunhamos ou não nos coloquemos em situações de risco e portanto e naturalmente passaremos um verão tranquilo todos com a oportunidade que resulta também do seu ponto de vista económico que é importante para a vida da cidade Este mês fica caracterizado com o São Pedro e portanto o dia de São Pedro vai existir agora o que é que vai ser possível fazer nas festas de São Pedro na noitada de São Pedro? Eu ainda não sei o que é que vai ser possível nós no dia 18 temos mais medidas que irão ser anunciadas pelo governo no que diz respeito ao desconfinamento espero que tenhamos condições para poder comer uma sardinha e portanto evitar as grandes concentrações aqui acho que há uma preocupação acrescida com os jovens já vimos isto noutras geografias do país e portanto vamos ter que dar sinais muito fortes no sentido das pessoas perceberem que não vão poder acontecer grandes aglomerações não vão poder acontecer aquelas festas de rua que estávamos habituados principalmente na marginal nomeadamente na marginal aquelas grandes grandes concentrações de jovem com música e essas coisas isso não vai poder acontecer e portanto é para que todos possamos ter o São Pedro possível fruto das circunstâncias em que estamos acha que poderá ser anoitado ou o dia de São Pedro reviver aquelas memórias que a pova já teve no São Pedro de há 30 ou 40 anos atrás recuperação das modinhas mais caracterizadas junto das famílias isso será possível? eu acho que ao lá ver cada um nomeadamente as famílias vão ter que viver o São Pedro possível com os seus com aqueles com quem têm confiança para estar e portanto evitando aquilo que são as concentrações os grandes encontros as grandes manifestações de afeto com as pessoas que só vemos praticamente nesta altura para que de alguma maneira nos possamos proteger e não nos possamos arrepender 15 dias depois que temos uma situação complicada sob o ponto de vista do vírus espalhado na nossa comunidade e portanto depende mais do comportamento de cada um de nós do que propriamente de um estado policial ou outra coisa do género Muito bem este mês também fica caracterizado sempre o dia da cidade 16 de junho já estava permitida a medalha ao coronel Armando Ferreira à associação Capela Marta portanto serão situações que certamente no próximo ano irá ter esse reconhecimento As medalhas de ouro têm uma vantagem não ganham ferrugem e portanto no próximo ano se a situação o permitir esperamos que sim naturalmente que iremos tomar essas decisões este ano é o dia da cidade possível não nos podemos encontrar Era o dia que fazia uma reflexão também do que é bom Era o dia onde falávamos um bocadinho sobre o nosso futuro sobre aquilo que são os investimentos que temos preparados enfim sobre a nossa vida comum que este ano está um bocadinho suspensa e eu próprio tenho alguma dificuldade em dizer-lhe qual é o orçamento que vou apresentar no final do ano porque as receitas do município são aquelas que proveem da nossa atividade e portanto todos temos e ainda por cima não sabemos muito bem o que é que temos que continuar a afetar à parte social à ajuda que estamos a dar às pessoas na renda na eletricidade no pagamento da água na escola dos filhos enfim todas essas situações que têm vindo a ser acompanhadas por nós Muito bem no entanto apesar da pandemia há situações que a Câmara nomeadamente a obra está na mesma a desenvolver e o grande projeto disso é precisamente o Palvarena pois nós temos alguns compromissos com financiamentos externos nomeadamente o Fundo de Turismo e as obras que estão financiadas pelo PEDU portanto por fundos comunitários que temos que prosseguir com elas e portanto são essas as questões são verbas que estão só alocadas a aqueles projetos e portanto esses projetos estão a continuar e portanto estamos a tratar dos processos de concurso das adjudicações e portanto a prosseguir com toda essa situação porque a pandemia não interrompe a nossa vida condiciona mas não a interrompe portanto temos que continuar depois de algum barulho que houve em volta do projeto do Palvarena de demoluição que penso eu que deverá ser em breve da Praça de Todos o projeto está em tranquilidade para prosseguir? a ver não é por dois ou três fazer barulho que isso é barulho não é? o projeto foi aprovado por unanimidade portanto digamos que aqueles que estão mandatados pelo povo para decidir decidiram muito acordo com isto portanto as coisas estão a funcionar e estão a avançar portanto o projeto está a seguir o seu curso normal assim como a sociedade está a seguir o seu curso normal relativamente àquele tipo de atividade e portanto ou seja o tempo continua-nos a dar razão o tempo relativamente às opções que fizemos naquele projeto nomeadamente a que se prende com a atividade taurina dentro daquele espaço portanto estamos a continuar com toda a tranquilidade já tem a qual será o mês previsto para demorir não tenho nós estamos na fase de adjudicação portanto o júri está a fazer a avaliação das propostas conto ter isso se calhar em condições de na próxima semana avançar com a proposta da adjudicação ou seja iremos gastar o mês de junho a concretizar a adjudicação será feito o contrato visto o Tribunal de Contas que há de demorar o tempo normal disto eu estou convencido que se tudo correr como corre normalmente em setembro teremos condições para iniciar os trabalhos não se a gente depois nos 24 meses 2 anos poderá estar a obra concluída final de 2022 a conclusão das obras agora é uma coisa difícil os meus colegas não tinham o doutor o doutor Moreira dizia faziam-lhe uma pergunta quando é que o bolhão estava pronto e ele dizia que era a única pergunta que não conseguia resolver que não conseguia responder e hoje as obras têm uma tramitação difícil as empresas estão muito debilitadas do ponto de vista técnico há sempre alguma dificuldade vamos ver mas eu espero concretizá-la nesse prazo falar-me do Paulo Abrena é falar daquela qualificação que também tem previsto para aquela zona do S54 que envolve também o Varzim e o Desportivo recentemente teve conversas com o Desportivo e o Varzim no sentido de apresentar o projeto como é que analisa após essa apresentação que o Varzim praticamente concorda com o que foi apresentado e o Desportivo coloca ali algumas críticas vamos assim dizer é mais difícil a questão do Desportivo da Póvo que queria haver ali um outro projeto financeiro desde o início nós temos uma visão diferente relativamente ao que queremos para aquele espaço daquilo que o Desportivo quer o Desportivo tinha uma proposta muito alavancada na imobiliária e se está lembrado quando eu me candidatei para este mandato fiz questão de dizer alto e bom som e de colocar nas minhas prioridades que naquele sítio não haveria mais habitação portanto já é uma zona altamente saturada e acho que devíamos experimentar um modelo que fosse uma recuperação daquele espaço do ponto de vista da devolução às pessoas porque temos maus exemplos ali nomeadamente daquilo que resultou do famoso plano promenor da zona norte e portanto fomos desenvolvendo os projetos nesse sentido e eu gostaria muito que toda a gente estivesse de acordo mas reconheço que não vai ser possível mas portanto não deixarei de cumprir aquilo que é o meu compromisso com os polvois e que a Câmara e a própria Assembleia têm reconhecido com base no que tem sido apresentado que é uma boa proposta a sociedade polvoira tem-se pronunciado e acha que é uma boa proposta que ali temos e portanto o Clube de Estudio da Polvoa é o clube por quem o tenho enorme respeito e consideração enquanto clube mas o Clube de Estudio da Polvoa não decide aquilo que é da competência do município e portanto iremos tomar as decisões que são as mais ajustadas para o espaço e para os interesses da comunidade mesmo que isso possa entrar em conflito com os interesses particulares do Clube de Estudio da Polvoa e portanto a nossa preocupação relativamente àquele projeto é assegurar que o espaço tem condições para a prática desportiva que é aquilo que o desportivo tem feito ao longo da vida proporcionar aos jovens da Polvoa de Varzim a prática desportiva das modalidades de pavilhão agora já temos mais um que é o que é o que é o que é o mas ali o Clube de Estudio da Polvoa tem tido este mérito ao longo de toda a sua história e isso nós temos ali assegurado assim como temos assegurado também tive a oportunidade de dizer isso e os equipamentos que lá estão feitos todos eles foram feitos com a com participação do município e o novo pavilhão também seria aquilo que possam ser os novos investimentos o município não deixará de estar presente para concretizar os anseios do desportivo no sentido de continuar a ter cada vez mais espaços e melhores espaços para a prática desportiva que é a essência do Clube de Estudio da Polvoa muito bem falta agora ver a aprovação penso eu depois desta apresentação formal feita ao Varzim e ao Desportivo seguiu para os serviços técnicos para ser formulado o pedido de parecer às diversas entidades que têm que se pronunciar sobre o projeto de seguida será remetido ao Executivo vai para a discussão pública depois segue-se toda a análise daquilo que foram e os contributos que todos possam dar em sede de discussão pública não só o Clube de Estudio da Polvoa e o Varzim que têm que se pronunciar o Polvoa inteira pode se pronunciar sobre o espaço e depois de seguida naturalmente que aprovaremos e remeteremos à Assembleia Municipal já sei que vai dizer que não sabe quando é que vai acabar mas isto é uma envolvência para 4, 5 anos toda uma transformação daquela zona será mais célula ou menos célula consoante a colaboração das 3 entidades envolvidas Câmara Clube Desportivo e o Varzim Sport Club o Varzim digamos que tem ali um comprometimento maior até porque tem outras armas para utilizar nomeadamente a venda do terreno do Parque da Cidade à Câmara Municipal e tem também o campo de treinos para negociar para a execução daquele plano e penso que já foi aprovado em Assembleia Geral e já foi aprovado em Assembleia Geral o Desportivo ainda não tem decisão sobre isso e portanto o Desportivo tem que tomar as suas decisões se quiser ir a tempo de entrar neste processo muito bem mas aquela zona vai ser toda transformada todo ao mesmo tempo? Nós vamos começar a transformar 50% dela praticamente com a intervenção no Pau-Bare Arena iremos avançar também com a construção do Parque de Estacionamento e com a negociação do Varzim Sport Club e a construção da bancada na SEM e portanto isto tem uma tramitação que resulta do grande volume de obras mas se lhe disser que só o Pau-Bare leva 24 meses portanto estamos aqui a balizar pelo menos dois anos para a execução daquilo que é a intervenção pública naquele espaço A Câmara também está envolvida noutros processos de construção nomeadamente as escolas Flávio Gonçalves a Escola de Avermar a Antiga Garagem Munhados são três obras que conheceram ao longo destes seus processos sucessivos atrasos acordos com empreiteiros que foram rompidos vamos assim a dizer possivelmente poderão estar ou não ir a litígio em tribunal aqui a culpa é só das empresas de construção que não estavam obtexadas para poderem fazer estas obras Claro os projetos que nós submetemos a concurso são projetos que resultam na intervenção de muita gente arquitetos engenheiros especialistas entidades exteriores ao município que fazem depois no fim a revisão do processo e portanto são processos que são elaborados por muita gente infelizmente estes três processos têm tido vicissitudes que é um bocadinho o espelho do que se passa no país o próprio processo e a tramitação da contratação pública indicia-nos sempre para a adjudicação ao preço mais baixo é muito difícil que nós possamos fazer uma adjudicação que não seja ao preço mais baixo as empresas mergulham é um termo que se utiliza muito no orçamento para poderem ganhar as obras e depois tentam durante a execução das obras levantar questões que lhes possam dar vantagem sob o ponto de vista de trabalhos a mais trabalhos não previstos e hoje a contratação pública tem balizas muito definidas relativamente a essa matéria mal correria se as fiscalizações do município não defendessem os interesses do município e isso conflitua e portanto as empresas em causa têm digamos que esta situação espalhada pelo país todo nas suas mais diversas intervenções ou seja são empresas há empresas que são mais técnicas e portanto entram nas obras para fazer e há outras que entram para explorar explorar digamos os cadernos encargos as diversas situações e portanto aí as coisas não têm corrido bem nós Câmara Municipal achamos que defendemos o interesse público e portanto temos bons projetos e nesse sentido achamos que temos razão e por isso intervimos com aquilo que são os argumentos que a lei nos permite e por isso aplicamos multas e por isso não deixamos resbalar os prazos mas as situações entram um pouco basta olhar para o país para se perceber que isto é uma situação altamente recorrente nas obras públicas espalhadas pelo país e pronto mas vamos resolvendo problemas que a gente não os resolve da escola da Bermar fizemos um novo concurso público para uma nova empreitada e portanto conseguimos recuperar e estará concluída no início do próximo ano escolar portanto em setembro Linhares tomamos posse administrativa e estamos agora a preparar o concurso para terminar a obra e no caso da Flávio Gonçalves passou-se a mesma coisa no caso do Linhares acionamos as garantias bancárias a empresa recorreu para o tribunal administrativo já saiu a sentença e que deu ganho à Câmara em todas as cláusulas e portanto é uma situação que está para transitar em julgado nos próximos dois dias e portanto iremos acionar agora as garantias para podermos ser ressarcidos o parque do prejuízo que tivemos até hoje o processo da Flávio Gonçalves que tem uma tramitação com uns meses de diferença de Linhares a ter o mesmo percurso pois é preciso perceber que o tempo das decisões dos tribunais nesta matéria não são o tempo que nós gostaríamos que fosse e portanto temos que esperar e às vezes a especulação que se faz da notícia que se tenta pressionar não é compatível com o tempo das decisões do tribunal mas nós somos pacientes e portanto e achamos que temos razão e que estamos a defender o interesse público dessa forma e portanto vamos continuar um dia destes sou capaz de mostrar um filme fizemos sobre a execução da escola Flávio Gonçalves para que as pessoas percebam até onde vão as empresas e achar que podem fazer aquilo daquela forma e que nós somos obrigados a pagar aquilo daquela forma o contrário é que não seria admissível que não estaríamos a defender os interesses do município e portanto pode demorar mais tempo mas não deixaremos de defender os interesses do município e os interesses das pessoas envolvidas nomeadamente das escolas Muito bem Obras públicas também o bairro da Matriz por aquilo que percebi nos últimos tempos está a andar dentro da normalidade prevê mesmo que este ano possa ser concluído Sim até ao final do ano estaremos a concluir a setembro São obras difíceis de fazer porque são obras no miolo onde moram as pessoas não podemos entrar por ali dentro e partir tudo e as pessoas não terem acesso a casa ainda por cima são obras que exigem algum cuidado na execução porque são calçadas são granitos são obras que estamos a intervir num centro histórico da nossa cidade aquilo que é digamos a nossa joia que tem que ser preservada e portanto as obras estão a decorrer com a normalidade possível o que está já executado está bem executado e portanto vamos continuando tal como na Dias restituir às pessoas a rua Patrão Sérgio com magnífica obra e com muito boa qualidade e com a aprovação dos moradores como se pôde ver naquele momento já agora ponto de situação de obras Marina da Pógua a Marina está já na fase da cravação das estacas e portanto já lá está também o equipamento flutuante portanto uma obra que está a andar com a normalidade de uma obra de mar que tem sempre alguns condicionalismos e portanto está a caminhar estamos a concluir também já houve a primeira conferência para a tomada de posse dos terrenos da Via B portanto nós temos ali praticamente 10 parcelas que não foi possível chegar a acordo no meio de praticamente 60 já foi feita a apretagem pelo perito do tribunal portanto dentro de dias estamos a requerer a posse administrativa temos a obra em condições de ser adjudicada portanto temos proposta temos tudo pronto portanto é uma obra que irá arrancar dentro de muito pouco tempo e portanto está a seguir a sua tramitação normal nas freguesias temos grandes investimentos a decorrer está agora nesta altura a ser concluída a intervenção no campo de futebol de Rados estão a ser concluídos os acessos ao campo de futebol de Balazar diversas obras de melhoramentos em largos e melhoramentos em arruamentos estão também em curso estamos na fase já da aquisição dos terrenos para a construção do novo campo de futebol de Avermar que é uma coisa que temos vindo aqui a fazer teremos um investimento só em terrenos que ultrapassam um milhão e meio de euros o projeto já está praticamente concluído já está na fase das especialidades portanto já temos solução fechada portanto estamos a continuar com o nosso trabalho dentro daquilo que são a Avermar pode começar no próximo ano eu gostaria muito até o final deste ano ter as escrituras com os terrenos feitas que está a correr o projeto estará concluído portanto lançar o concurso no início do próximo ano sobre o tão falado nós na A7 em Balazar houve mais alguma evolução depois daquela apresentação sim depois daquela apresentação há cerca de três semanas tivemos uma reunião agora são todas por videoconferência com a Ascendi já é a solução do seu ponto de vista económico é uma solução viável pode ser executada falta agora fazermos a reunião final eu o senhor presidente da Câmara de Famalicão e a Ascendi porque a proposta já está a ser encaminhada para as estradas de Portugal portanto há condições basta que haja vontade política para a própria concessão assumir a execução desse trabalho ou seja há espaço face ao investimento que está em causa e nesse sentido acho que é um assunto que definitivamente vai ficar resolvido e vai ajudar muito também para a construção da nova basílica no santuário assim em Balazar é um dos aspectos que naturalmente ficará beneficiado com isso mas eu acho que beneficia toda a região A7 tem um erro de partida que é a construção de dois nós que vistam 600 metros um do outro e depois andámos 20 km sem ter acesso à outra estrada e aqui estaremos a meio do percurso e aquela região aquela região quer do lado de Famalicão de Fradelos e todas aquelas freguesias ali à volta quer do nosso lado Balazar Rates Vila-Conde ali Arcos na fronteira mesmo Parcelos passam a ter um acesso fácil a meio da A7 com ligações a diversas autostradas a A28 a A13 digamos que é um nó fundamental até sob o ponto de vista do escoamento é uma zona também muito industrial há muita indústria naquela zona e portanto irá valorizar todo aquele val que muito irá beneficiar com este nó estamos então precisamente na conversa da área económica da área das empresas esta pandemia que estamos a atravessar vai ser também o momento de voltar a repensar no tecido económico aqui da POVO não sei que já havia projetos anteriores mas de qualquer maneira esse reforço vai acentuar-se o SAB eu tenho tido cuidado ao longo deste meu mandato de periodicamente reunir com os mais diversos empresários ouvi-los e ver de alguma maneira onde a política local pode ser facilitadora e pode criar condições para o investimento e para a melhoria dos negócios das nossas empresas infelizmente este período que vivemos condiciona-nos essa auscultação que teria a ideia de no final deste ano de outubro de novembro voltar a fazer o terceiro congresso empresarial e desta forma juntar outra vez toda a gente e discutirmos isto para os próximos dois anos já percebemos que não vai ser possível fazer esse evento esperemos o que se está a passar nas zonas de outubro de outubro há duas semanas assinamos os protocolos com os proprietários para a cedência dos terrenos para a construção do arruamento que irá permitir a segunda fase do parque industrial temos já em fase final de aprovação o grande projeto da Mercadona e eles estão a seguir-se para aquela zona e portanto digamos que é uma zona que está muito efervescente esperemos que este período não faça atrasar estes investimentos mas é toda uma nova oportunidade para a fixação de empresas ali naquele sítio e naquela área e portanto digamos que nesse sentido estamos a ter muita procura ou seja eu tenho sido interruptor de muita gente que procura terrenos naquela zona para intervir uma vez que também a Palveira como sabe a fábrica de conservas está agora também num processo de expansão por força da aquisição de parte do seu capital pela empresa espanhola que é a maior empresa de latados espanhola e que já está a investir e já está a avançar uma terceira fase ou seja aí a esse nível as coisas estão a correr muito bem De qualquer maneira a Palveira é um exemplo também a nível nacional porque o seu decídio económico é de micros e pequenas empresas há uma enquadoura penso eu que para ser aberta em breve aqui na Palveira Sim nós na próxima central de caminhagem estamos a concluir agora o que nós chamámos de centro intermodal fizemos lá um novo centro empresarial e portanto iremos lá instalar também condições para desenvolvermos essa área tínhamos tínhamos aquele espaço foi todo recuperado portanto logo que aquela obra fique concluída coisa que ocorrerá muito brevemente nos próximos dois meses teremos a obra concluída e portanto iremos avançar com a instalação de um centro incubador de empresas está ali para dezenas de empresas aquilo tem muito boas condições para a fixação de empresas tem espaços comuns de reuniões portanto aquilo nós estaremos a falar de capacidade para mais de 20 empresas instaladas e portanto essas empresas depois através de um concurso público podem aceder a nós o que neste centro que tínhamos aqui junto à Câmara Municipal tínhamos um protocolo com a ANG e portanto fomos sempre instalando lá as empresas eu sou mais disponível nesse aspecto para a apresentação candidatura das pessoas e portanto a figura do concurso para este tipo de situações é sempre um clandinho e esse primeiro aspecto facilita mais facilita muito mais a instalação se as empresas estão a iniciar se as vamos obrigar a um concurso público em que exija um conjunto de tramitação se calhar só nos irão aparecer aquelas que não precisam e portanto a ideia é induzir e é criar condições para que iniciem a atividade Muito bem Então os políticos já anunciou que se vai candidatar às próximas eleições autárquicas em 2021 Eu ainda não anunciei Já deu intenção disso Eu disse sobre isso que se tudo corresse com a normalidade que naturalmente iria encerrar a minha atividade pública e política com mais um mandato Esta pandemia que ouvido vem reforçar essa intenção? Nem reforçou nem deixou de reforçar agora tenho consciência que aquilo que é o reconhecimento do trabalho que fizemos cria naturalmente condições para isso Portanto sente-se mais é mais motivador também? É motivador até pela situação em que nos encontramos e que temos que passar por ela e portanto digamos que houve condições de alguém que aqui está e conhece bem o município e portanto nesse sentido não posso deixar de dar a minha colaboração No último assembleia municipal ouviu-se rasgados elogios principalmente de um partido de reposição que foi no caso o PS vai ser aquela forma como está a construir o Paulo de Varzim a sua liderança o seu executivo o espaço de manobra à oposição cada vez é menor? Eu tento fazer o meu trabalho em função daquilo que são os meus compromissos os meus compromissos eleitorais e portanto o que eu e tento de alguma forma envolver todas as pessoas independentemente do partido onde habitam ou do qual fazem parte na apresentação de soluções e portanto eu não tenho nenhum dogma até como sabe tenho até uma excelente relação com os vereadores do Partido Socialista na Câmara o José Bilhazes que está na Varzim Lazer como administrador tem feito um magnífico trabalho não me canso de dizer isso o Dr. Miguel naquilo que é a sua disponibilidade enquanto médico foi importantíssimo neste processo porque muitas das decisões que é preciso tomar é preciso validá-las e portanto ele é um médico de saúde pública e portanto sempre fiz questão de falar com ele e de ver se achava que estava no bom caminho nesse sentido portanto digamos que não me caia uns parênteses na lama como se costuma dizer para o reconhecer que temos tido aqui um grande espírito de colaboração e alguns elementos da Assembleia têm sido e têm dado sinais disso e portanto digamos vamos caminhando mesmo o relacionamento com o representante da CDU tem sido muito correlato e excelente e temos tido boas propostas e tenho acolhido também sugestões que têm vindo a ser feitas e portanto vamos fazer o nosso trabalho com todos que é esse o meu objetivo ou seja um diálogo mais aberto e mais abrangente eu marquei este mandato quando não é normal se olhar para o país inteiro quem tem uma maioria com a dimensão que eu tive e fui convidar um padrão da dita oposição para integrar o Conselho de Administração isto é normal e portanto tenho consciência quando o fiz que não queria governar só com os meus queria governar com todos e foi esse o esforço e é esse o esforço que eu continuo a fazer e como é que estão os seus estão didos o PSD tem tido o mérito de nos últimos praticamente 40 anos ter um único objetivo que é servir a Póla de Varzinha e portanto não há vaidades pessoais não há ninguém em picos de pés em cada circunstância é avaliado aquele que está em melhor posição para poder dirigir o município isso tem sido feito com mestria por todos os presidentes das comissões políticas e pelos militantes do partido e espero que continue assim e portanto a colaboração que temos e agora até temos um presidente da comissão política que é um destacadíssimo elemento do Partido Social Democrata vice-presidente da bancada do partido na Assembleia da República portanto há aqui uma interligação que a todos beneficia e portanto digamos que é importante que o PSD continue a ter esta consciência e continue a ter este espírito de união e que o que importa na nossa atividade política diária é o interesse do município e não o interesse individual de A ou de B e como também sabe ao longo da nossa vida fomos mudando pessoas na idade autárquico e portanto isso corresponde a escolher sempre aqueles que na opinião de quem tem que decidir reúnem as melhores condições para a função que deles se espera nos quatro anos seguintes Falou aí nomeadamente do Afonso Oliveira como deputado e representante na sua função que tem dentro do PSD a nível nacional a Paula do Arzim também tem mais outro deputado que é o caso da Carla Barbos portanto dois deputados aquilo que antigamente não tinha tinha só um não era? Vamos assim dizer o Dr. Rui Rui foi muito generoso com a Paula do Arzim e sabe da dificuldade que foi pública da elaboração das listas para a Assembleia da República e pela primeira vez na nossa história temos dois deputados e um deles o Afonso que está na situação em que está e a Carla vai fazendo o seu trabalho mais na área do trabalho propriamente e da agricultura ao qual tem sempre ligado e portanto temos aqui dois deputados que vão acolhendo aquilo que são as nossas os nossos pedidos os nossos esclarecimentos e que vão ajudando também as empresas da Paula do Arzim e as associações da Paula do Arzim portanto aquilo que é a magistratura de influência que cada um deles tem Quando se fala de às vezes não haver enquadros nos partidos a Paula está bem servida de quadros ou seja tem elementos dos deputados tem aqui variadores tem outras pessoas responsáveis tem uma JTCD que tem vindo alguns deles a afirmarem-se quer no Conselho quer pelo país ou seja o SED da Paula tem garantido a sua continuidade no futuro quando a Ispera deixar de ser presidente? Eu espero que tenha por toda a sinceridade e só depende deles ter têm todas as condições para poder perseguir é preciso que saibam manter essas condições e que não entremos aqui num processo de guerrilha como já vimos em conselhos vizinhos e que depois que se estraga o trabalho que se vem fazendo de 40 ou 50 anos desde a instalação do poder local desde 25 de abril e portanto as pessoas só precisam é de prosseguir o caminho que vem sendo feito e até por respeito àqueles que tornaram isto possível que são os velhinhos militantes do partido muitos deles ainda estão vivos o nosso militante no Vasconcelos ou seja muita gente o Sr. Avelino do Monte muita gente serviu este partido ao longo destes anos e portanto eu acho que nós que estamos no ativo nesta altura e os jovens que estão a aparecer nunca podem esquecer a história do partido e devemos ter sempre um respeito muito grande por aqueles que criaram as condições para que nós estivéssemos aqui hoje uma última questão o Marcelo Vieira tem sido importante como conselheiro vamos assim dizer ou como uma pessoa que costumou vir coletivamente mesmo nesta situação é da pandemia o Marcelo Vieira é uma pessoa muito especial portanto é um amigo é um amigo da pobre e é uma pessoa sempre disponível e portanto muitas vezes falei com ele até porque ele é médico também e fomos conversando e conversamos muitas vezes sobre muitas outras coisas e tem aquela disponibilidade dele que é disponibilidade de alguém que serviu o município como ele serviu e que está sempre disponível para colaborar e para dar a sua opinião e para dar a sua visão que muitas vezes não é a visão que a gente gostaria de ter mas é a visão do Marcelo Vieira e portanto é uma pessoa altamente colaborativa e é uma pessoa que o Partido numa circunstância pode dispensar é aquele que nos chegou a dizer muitas vezes o independente mais militante que o Partido tem portanto nesse sentido o Toma Sirveira é uma reserva importantíssima que nós temos na palavra do Varzim ae do Varzim